Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse adeus? Eu quem disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço E na falta de amor e carinho Cerveja, caixa civil Em nome de cast e produções Incessão libera Encerra, deixa Cerveja, caixa civil Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ele quer levar meu moletom com ele Só pra eu ir na casa dele buscar Ele foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dele Na minha camiseta preta tem o perfume dele E agora não vou lavar ele Ele foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dele Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver E na falta de amor e carinho E do abraço encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ele quer levar meu moletom com ele Só pra eu ir na casa dele buscar Ele foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dele Na minha camiseta preta tem o perfume dele E agora não vou lavar ele Ele foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dele Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Ele foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dele Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver E na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vinho E serra nem chão Eu te amei Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais Se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque é você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de um bebo Procurando área pra ligar pra ele Mesmo sabendo que ele não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nele Ô vaqueira pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade do meu moreninho Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade do meu moreninho Eu chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de um bebo Procurando área pra ligar pra ele Mesmo sabendo que ele não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nele Ô vaqueira pra sofrer Eu chorei, eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade do meu moreninho Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade do meu moreninho Eu chorei Em nome de cast, produções e César Oliveira Chama! Essa é pra virar um litro de cachaça Ignora o fato de que tá errado Você vem aqui Mas cê quer fingir que isso é normal Então podemos fingir A garrafa de vinho esvazia Já temos alguém pra culpar A minha boca se aproxima Mas ainda dá tempo de parar Que fique claro pro seu coração Que além de recaída Isso é traição Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três E conta pra ela de uma vez Que na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três E conta pra ela de uma vez Eu na sua cabeça e na cabeça dela Só você E na falta de amor e carinho E na falta de amor e carinho Cerveja, caixinha, civil Ignora o fato de que tá errado Você vir aqui Mas cê quer fingir que isso é normal Então podemos fingir A garrafa de vinho esvazia Já temos alguém pra culpar A minha boca se aproxima Mas ainda dá tempo de parar Que fique claro pro seu coração Que fique claro pro seu coração Que além de recaída Isso é traição Na cama de caixão Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ela de uma vez Que na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ela de uma vez Que na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ela de uma vez Que na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ela de uma vez Eu na sua cabeça e na cabeça dela Só vocês Tem três Conta pra ela de uma vez E serra nem chão Seu desprezo tem memória curta Quer pôr na minha conta A culpa de onde você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com o outro te fez mal Mas cê não tem o que cobrar Quando nossa história tava morrendo afogada Cê nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu E na falta de amor em cima do outro Mordeiro gelo de raiva E na falta de amor e carinhão Cerveja, cachaça e vi Quando nossa história tava morrendo afogada Cê nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu Você mereceu Em nome de cast e produções E César Oliveira E Cernation Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente só mentiu Amei um cafajeste Mas meu coração Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai E eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Mas quem perde é quem trai Quem perde é quem trai E foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente só mentiu Amei um cafajeste Mas meu coração Mas meu coração Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Mas quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Em nome de castes, produções, sucesso liberar Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Eu nunca quis te machucar, pelo contrário Tentei deixar claro que comigo é temporário Vivendo um romance igual os contos literários Contra a minha intuição e o meu calendário Mas não esperava que você esperava algo de mim Às vezes você não sabe mostrar que tá afim agora Chega com essa história falando que eu menti Mas eu nunca menti Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Eu nunca quis te machucar, pelo contrário Tentei deixar claro que comigo é temporário Vivendo um romance igual os contos literários Contra a minha intuição e o meu calendário Mas não esperava que você esperava Mas não esperava que você esperava algo de mim Às vezes você não sabe mostrar que tá afim agora Chega com essa história falando que eu menti Mas eu nunca menti Bebê, eu te prometo Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Boris C10, o cara das bandas E a pessoa certa na hora errada 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 E a pessoa certa na hora errada